Oi, olá, olá, gente, bijuterias maravilhosas, anota aí o WhatsApp, o Instagram. Olha que linda, você tá fazendo correio, né? Sim. A partir de quantas peças? Ou o valor, né? A partir de 150. 150 reais, ela faz correio, entrega em ônibus também a partir de 150? Sim. Olha esse brinco, coisa mais linda, olha isso. Ai, que coisa mais linda, gente, do céu. Tá quanto esses brincos? Os brincos de folha tá saindo 12, 12 reais no paredes, 10 no atacado. E os outros tá saindo 3 por 10. E esse colar aqui maravilhoso? Esse tá saindo 17. Este? Esse 15 no atacado. Olha esses brincos azuis. Esse é quanto? Esse daí sai também, eu aposto de 3 por 10. 3 por 10, olha, outra variação. Esse daqui é 13 no atacado. O colar, né? Isso, o brinco aqui é 3 por 10. E o brinco 3 por 10, olha, faz conjunto, dá pra você formar um conjunto. Nossa, que lindo, gente, olha isso, que lindo. Muito bonito. Não tem mais, né? Ai, aham, olha. Ai, que lindo. Oi, esse, esse tá quanto? Esse sai 13 no atacado. 13. Então a faixa de preço é 13, 15, 16. E esse mais caro é 17, que são esses aqui mais trabalhados, porque essa borrachinha é caro. Esse daqui, que também é caro, materialzinho. Mais caro é 17. Então já sabem, gente, mais caro é 17. Olha, esses daqui vem com o Pai Nosso, né? Medalinha com o Pai Nosso. Que é uma oração de quase todas as religiões, né? Ai, uma biju dessa dá um super toque na roupa, gente. Todas as exclusivas aqui da loja, tá? Os brincos que eu adorei. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Olha. E aí, olha. Olha. E aí, olha. Aqui são os brincos. A maioria aqui é 3 por 10? Todos aí é 3 por 10. Todos 3 por 10. Olha esse aqui, esse aqui uma vez que eu fiz uma filmagem você colocou ele, lembra? Lindo, maravilhoso. Olha o preço super bom. Tá, preço incrível gente, olha. E esse aqui de baixo, esses colares? Esses aí também estão na faixa de 12. 12. Nosso amigo álcool gel, obrigatório o uso de máscara, tá? Mas o Shopping K tem lá na frente, segurança na entrada, nas duas entradas. Ele tá lá medindo a temperatura com o álcool gel na mão, tá gente? Entrada pela Rodrigues dos Santos 630 e pela João Teodoro 1331, tá bom? Beijos, até o próximo. Tchau. 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 Tchau.